Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal, mais um vídeo do Revista Oeste Barbudinho, rapaz, surpreendendo zero, né? Zero pessoas com essa atitude que vocês vão ver agora, né? É réu, confesso. Barbudinho, poderoso chefão, os caras estão sendo réu, confesso. Eu acredito em que em algum momento a casa deles vai cair, vai dar ruim em algum momento. A gente espera. Não que porque a gente quer ver, dar ruim para eles. Não, é porque a gente quer o bem da nação, o bem do povo brasileiro. Coisas que eles querem completamente. Ao contrário, né? Já amassa o dedão no like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. E hoje, o presidente Lula usou as redes sociais para manifestar apoio à influenciadora Denise Tremura. Na semana passada, a apoiadora do petista admitiu participar de um esquema de notícias falsas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro durante as eleições de 2022. Lula respondeu a uma publicação da influenciadora. No texto, Denise diz que já foi antipetista e que, abre aspas, já acreditou nas fake news da direita. Fecha aspas. Denise classificou os apoiadores de Jair Bolsonaro como perdedores e invejosos e acusou o ex-presidente de incitá-los a atacar e a disseminar fake news de forma coordenada. Bom, Silvio, nós até registramos no site da Oeste que a revista aqui, a Oeste, foi acusada pela própria Denise Tremura de integrar essa suposta rede de fake news da suposta extrema direita, né? A primeira coisa que eles devem fazer é provar qual foi a fake news publicada pelo site da revista Oeste. Qual foi a mentira? Provem? Provem? Eu desafio aqui, publicamente, a provar que a revista Oeste já publicou algum tipo de notícia falsa ou desinformação. Pode chamar o termo que quiser. Eu desafio publicamente qualquer um desses influenciadores a provar. O segundo ponto é que eles estão histéricos porque foram expostos. Parte disso por causa do jornal Estado de São Paulo, que trouxe aquele nome que nós sempre dissemos, é ridículo, o gabinete dá ousadia, mas que expôs, que mostrou que sim, existe uma rede orquestrada e isso passa pelo ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, atualmente governador postiço do Rio Grande do Sul. Isso passa, e tem foto, pelo senhor Gilmar Tato, que é um petista histórico aqui na cidade de São Paulo. Foi registrado e é claro que o buraco é muito mais fundo. É claro que quanto mais o jornalismo independente cavar, mais ficará claro que eles recebem dinheiro público, dinheiro dos pagadores de impostos, eles são financiados para fazer esse tipo de trabalho. Isso é milícia digital. Agora, quisera o Brasil ter um inquérito no Supremo Tribunal Federal para investigar milícias digitais? Quisera. Pudera. Pudera ter. Porque a esquerda pratica deliberadamente, não é o único caso de confesso, né? Ela é confessa, ela confessou a prática de fake news. André Janones fez a mesma coisa, aliás, documentou em livro para, quem sabe, um dia, se um dia, fake news que não é crime, se um dia isso se tornar crime por alguma razão, ele já assinou uma confissão prévia. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal conduz há anos inquéritos sobre milícias digitais e fake news. Por que não cabe um único militante de esquerda nesses inquéritos? Essa é a pergunta que todos nós nos fazemos. Porque, ao fim e ao cabo, ao que parece, ainda estamos numa democracia. E aí, Ana, a presidente Lula expressou apoio declarado ali na rede social X à Denise Tremura, que já confessou mesmo participação num esquema de fake news. Paula, eu adoraria poder comentar esse caso com mais detalhes, mas eu não sei quem é essa pessoa, não faço a menor ideia de quem seja essa Denise. É mais uma peça aí na rede de fake news da extrema esquerda. Então, simplesmente vou votar com o nosso relator, Silvio Navarro, porque ela é apenas mais do mesmo. Acusem-os daquilo que você faz. Então, é mais do mesmo. A questão é que o sistema tem leis para um lado, para o outro lado do espectro, o sistema não obedece às nossas leis. E o pior, cria leis, cria inquéritos, cria novas gestapos. Daqui a pouco vamos falar disso também. E é isso que a gente tem que lidar todos os dias. Portanto, eu repito o que eu tenho falado durante as últimas, provavelmente, três semanas. Sem liberdade de expressão, não tem como vencer essa gente. Porque o que essa gente fala, primeiro que não para em pé. Eles moram num mundo, vivem num mundo paralelo, completamente distante da realidade do povo brasileiro, do que o povo quer. E agora, como o nosso mestre Guzzo muito bem colocou no seu artigo, o que o mundo está mostrando. O mundo que vocês, extrema esquerda, está nos oferecendo é um mundo completamente insano. Nós não queremos isso mais. Portanto, essa moça é mais uma peça, né? Nesse tabuleiro aí de fake news e desse mundo paralelo que a extrema esquerda vive. Augusto, a Ana colocou um ponto, né? Quem é essa Denise Tremura? E a gente, inclusive, no site da Revista Oeste, trouxe aqui um pouco do histórico dessa influenciadora. Ela é ex-colunista do portal UOL. Também ajudou a levantar, está aí, inclusive, na tela, para quem quiser, mais detalhes sobre o caso. E essa é a chamada publicada no site da Revista Oeste. Lula expressa apoio à influenciadora que confessou participação em esquema de fake news. Vamos lá. Então, ela ajudou a agitar muitas tags, muitas hashtags nas redes sociais. Entre elas, uma falando que o ex-presidente Jair Bolsonaro era, entre aspas, aqui, pervertido e pedófilo. Ela também faz parte do coletivo Militância Raiz, que é um grupo que se apresenta como uma iniciativa, entre aspas, que vai mudar o país. Então, estou trazendo aqui um contexto breve de quem é a Denise Tremura. Bom, ela mente, como confessou, ela mente deliberadamente, solta essas maluquices e tal, e o Congresso e o Supremo têm de resolver essa situação. Fake news não é crime, decidiu o Congresso. Tá bom. É então que seja imediatamente anulado o inquérito das fake news que já dura cinco anos. Pronto. Então, não se fala mais disso. Se esse inquérito é para valer, o Supremo tem o dever de incorporar imediatamente ao inquérito essa figura. Mas, se fizer isso, vai também desafiar o Congresso, porque o Congresso decidiu que não é crime. Então, o que vai fazer o Supremo? Vai continuar com essa palhaçada, incorporar... Só entra, só tem vaga para chamar da extrema-direita, que são todos os que discordam do PT. Então, vai fazer isso? De qualquer jeito, o Supremo só tem uma saída. Acabe logo com essa inquérito e com os outros ilegais, porque a coisa vai piorar para o Supremo. Tá aí. Essa figura está desafiando o Supremo Tribunal Federal, dizendo que fake news, é crime que ela já praticou. Ela não tem vaga para ela nesse inquérito? Tanto são os extremistas de direita que lotam as páginas, ocupam milhares de páginas, está na hora de acabar com essa... É uma forma de esquizofrenia muito doida. É crime ou não é? Não sendo, acaba com esse negócio. Para a gente não perder tempo com essas tremuras na vida. Bom, a gente faz agora uma rápida pausa. O Supremo Tribunal Federal quer saber o quê e de onde os usuários das redes sociais fazem publicações. A Corte abriu uma licitação para contratar uma empresa para monitorar postagens nas plataformas digitais. A empresa que vencer a licitação no valor de 345 mil reais deverá monitorar durante um ano o Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Flick, X e também o LinkedIn. Além do conteúdo das publicações, a empresa vencedora vai precisar indicar quem publicou e o lugar onde foi feita a publicação. E, Piotr, tem mais. Tem outra questão aí que chama a atenção sobre essa licitação. Os ministros do STF vão receber relatórios diários, mensais e semanais com os balanços desse monitoramento. Pergunto que horas que eles vão fazer isso, hein? Já não tem processo demais para eles julgarem, se debruçarem. Agora, eles vão analisar, dedicar horas deles para analisar relatório de rede social? Eu conheci regimes, lendo na história, sobretudo depois da Segunda Guerra e do lado de lá do muro de Berlim, podemos chamar assim, que tinha esses relatórios também feitos pela polícia política de cada um daqueles governos. O que o cidadão fazia, o que ele dizia, por que dizia. Aliás, a China tem isso até hoje. O governo quer controlar a opinião de todos os seus cidadãos. Saber o que eles disseram, por que eles disseram, onde eles disseram. E usa, obviamente, a estrutura de Estado. Aqui, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é usando o dinheiro do contribuinte, porque você sabe, o poder judiciário é pago pelo contribuinte para fazer exatamente a mesma coisa. Mas vamos lá, vamos passar para o capítulo 2, porque parece que o Supremo não vai desistir da ideia e vai fazer, sim, esse monitoramento. O que eles vão fazer com a informação? Eu vou perguntar novamente. O que eles vão fazer com a informação colhida, levando-se em conta o que diz a Constituição, que aí, sim, é constitucional, é dever do Supremo guardar. Por que na Constituição está lá garantida a liberdade de expressão? Está garantida ali, de forma muito clara, não é preciso. Aliás, a liberdade de expressão é cláusula pétrea. Depois você tem todas as outras liberdades garantidas também na Constituição, no texto constitucional, que, para ser alterado, à exceção das cláusulas pétreas, você precisa de votação no Congresso numa reforma, o que não é o caso. Ninguém está propondo nenhuma reforma para mexer nestas liberdades constitucionais, sobretudo de expressão, que esta é simplesmente intocável, levando-se em conta que, como fiz menção, é uma cláusula pétrea. Eles vão fazer o quê? Vão aplicar o quê? O entendimento, por exemplo, que o ministro Alexandre de Moraes aplica para um lado do espectro político nesse inquérito das fake news, que foi lembrado agora pelo Augusto Nunes? Porque o Augusto mencionou aqui no comentário anterior que o Congresso, o Silvio já tinha feito essa menção, o Congresso já decidiu que não tem fake news, não tem esse crime de fake news. Primeiro que, se houver, tem que tipificar, não está tipificado. O que seria? Uma opinião contrária é fake news? Você dizer que o governo é isso ou aquilo? Não. Não. Isso é opinião, isso é visão, isso é momento. Fake news teria que ser algo, digamos, orgânico, uma informação realmente trabalhada. Bom, mas o Congresso, que é quem legisla, diz que não tem crime. Mesmo assim, tem um inquérito das fake news abertos já há mais de cinco anos. Daí, a gente precisa entender, ali eu até fiz menção há pouco aqui, vai ter isonomia na ilegalidade, que é esse inquérito? Porque daí tem que tratar todo mundo do mesmo jeito, não é o que está acontecendo. Essa moça, por exemplo, já foi incluída, já houve um pedido de cinco dias para ela se explicar por algum ministro supremo, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, que é quem preside o inquérito? Não que eu saiba. Se houver, noticiaremos aqui com o maior prazer. Mas vamos lá. Ou volta-se a legalidade, suspende aquele inquérito todo, como já defendeu Augusto e eu me junto a ele, e pronto. Voltamos a, se houver crime contra a honra de ministro, de qualquer pessoa, a Constituição também já prevê, inclusive a punição. Está escrito, o que pode, o que não pode. O Supremo está querendo monitorar as pessoas se elas têm uma opinião negativa sobre o Supremo. É proibido, por exemplo, pela liberdade de expressão dizer que, olha, o Supremo não serve para nada no país. Essa frase é ofensiva, o Supremo? Não, é só uma opinião. Se ele deixar de seguir uma norma do Supremo, uma determinação do Supremo, bom, aí é desobediência civil, mas aí passa a ser crime. Não é o caso, a opinião não é. Até porque, como é que surgem as revoluções ou surgem as grandes mudanças, inclusive as negociadas no Congresso? Quando alguém tem uma opinião contrária àquilo, e aí aquilo ganha corpo, no caso do Congresso voto e muda-se alguma coisa. O Supremo está querendo usar dinheiro público para monitorar a liberdade de expressão das pessoas. Aqui não tem uma explicação clara do que eles querem fazer com essas informações. E como a Paula já fez menção, eles vão receber um relatório. As polícias políticas ofereciam os relatórios aos governos, aos governos aos quais representava. Nós estamos na democracia, não tem polícia política, convemos, não deveria ter, pelo menos. Aqui, Pioto, tem um detalhamento aqui do que a empresa contratada nesse edital, pelo valor de 345 mil, deverá fornecer nesse relatório. Abre aspas aqui. O relatório precisa ser capaz de identificar públicos, formadores de opinião, discursos adotados, georreferenciamento da origem das postagens, bem como avaliar a influência dos públicos, dos padrões das mensagens e de eventuais ações organizadas na web, fecha aspas, Silvio. Georreferenciamento. O que é isso? Para você entender a localização onde a gente está. A pergunta que fica é, alguém conhece uma única democracia no mundo onde isso acontece? Queria um segundo exemplo. O primeiro talvez seja o... Bom, pessoal, é isso aí, né? Quem sofre com tudo isso é a dona cracia que eles tanto falam, tanto defendem essa dona cracia, né? A gente não conhece ela. A gente só conhece por falar, né? A dona cracia que eles falam, a gente só conhece por ouvir. É igual caviar. nunca vi nem comi. Eu só ouço falar dessa dona cracia. Agora, a democracia a gente conhece. Essa aí a gente conhece, a gente sabe como funciona e é por isso que tem muita gente lutando para que ela volte. Volte ao Brasil. Porque um cara que provavelmente daqui uns dias eu não não vou poder estar falando desse um cara porque ele vai estar monitorando as pessoas, né? Será que se falar assim em código ainda vai dar certo? Eu acho que vai, né? Não falando o nome aí do cidadão acho que vai dar certo. Um cara se acha no poder de controlar todas as pessoas. Cara, a humanidade, o ser humano não sabe é uma pessoa gente ele é uma pessoa basta a mobilização do povo para que traga o Brasil ao normal, né? A gente só quer ver o Brasil de volta a gente não quer mal de ninguém a gente só quer viver em paz gente a gente só quer viver em paz o imposto a gente paga porque não tem como mas, poxa o cara quer calar quer que a gente não possa falar dos políticos não se candidar não se envolva em política que é o que eles estão fazendo quando eles se envolvem na política eles dão direito para que nós o questionamos nós falamos deles não quer que fale mal vai trabalhar de outra coisa vai fazer outra coisa sai da política se você está na política é para ser mal falado por uns bem falado por outros é assim que funciona uma democracia já essa donacracia deles aí essa daí ela é complicada por quê? porque ela só existe na mente deles só existe para eles para outros não existe o Danone o Danone tem áudio dele tem provas concretas é o confesso rachador né os rachadores que fazem hum não aqueles que fazem vocês lembram do pica-pau rachadores que fazem não rachadores que fazem hum aqueles que fazem é o Danone é um rachador cabra safado né sai de boa não foi caçado sai de boa por quê? o cara sabe demais né o cara sabe demais o que que ele poderia fazer aí prejuízo o que ele poderia fazer abrir no bico o cara sabe gente articulou ali nos corredores né rapaz ah você gosta muito dessas coisas de conspiração não sei o que rapaz eu nunca duvido de nada né aprendi uma coisa nunca diga nunca e nunca duvide nunca duvide da capacidade de algumas pessoas elas podem nos surpreender e eu não duvido que o esse cara articulou aí nos bastidores aí ó sei disso sei daquilo sei do outro né então se eu cair eu caio atirando pode ser porque ninguém nem a turma deles lá gosta desse Danone nem a turminha dele gosta dele nem a turminha do PT gosta dele e aí tá aí de boa né os caras pagaram o pato aí tem o ministro do asfalto também que até o momento tá de boa Brasil tá complicado né e olha essa aqui ó efeito milei ou desastre de Lula moeda argentina supera real e Brasil tem pior moeda em entre emergentes em 2024 vocês lembram como que tava a Argentina né gente lembra como que tava a Argentina alguns dias atrás é proposital gente o que esse pessoal faz eles fazem de propósito né eles derrubam economia de propósito não é porque eles não sabem é porque eles querem controlar e fingir que tão dando alimento aí tão cuidando do povo né que é o o bolsa né esses bolsa aí que eles gostam de dar porque esses bolsas vai garantir o botãozinho deles apertado a cada quatro anos e infelizmente a população não acorda pra isso né a população cai nessa palácia cai nesse golpe aí o barbudinho é mestre ainda né e aí o barbudinho